Olá meus amores, estou aqui no link desse vídeo para pedir para vocês não se esqueçarem de passar lá no canal da criadora desse minifilme, e sim, ela permite a dublagem, então quem não for inscrito, se inscreve no canal, e também não se esqueça de passar lá no canal do dublador, se inscreve no nosso canal, e também deixe seu like, se inscreve no canal, e bom minifilme, bye bye! Eu sou um cara rico e poderoso, o qual todos os tipos de mulheres me desejam, o meu pai é o rei, mas, por que eu não sou feliz? Relaxa Akira, em breve você termina a escola, só precisa ter um pouquinho de paciência Boa aula Akira Valeu pai Ei, espera Bando de fracotes Deus, se você existe, me dá um sinal para que eu possa ser feliz ainda Hã? Você está bem? Alteza, ela é minha namorada Me ajude, por favor Ok, pode levá-la Mas vai ter que passar por fim Félix Você não é menino? Não sou mesmo Eu sou cabra macho Err, não Você é uma menina E você fede Eu não sou fedorenta, isso foi os garotos Isso foi eles também? Sim Que macumba foi essa? Chega de papo, eu vou embora Você quer ser meu amigo? Não, não preciso de amigos Então, namorado Não gosto de você Por favor, eu faço qualquer coisa Aqueles caras vão continuar me perseguindo Eu só queria ter amigos É por isso que eu me vestia de menino para ser amigo deles Só que aí uma menina derrubou um balde de água em mim e me tacaram um ovo podre Eles queriam me bater ou até mesmo fazer algo pior Bando de nojentos Mas como que eu vou ter certeza que ela é só mais uma interesseira no meu pé? Melhor eu deixar como está Eu estou bem sem amigos Por favor, eu faço qualquer coisa Aqueles caras vão continuar me perseguindo Qualquer coisa? Você vai pagar caro, lobinha Agora cadê seu amiguinho príncipe para te proteger? Você vai se arrepender, pirralha Solta, isso dói Você está me dando muito trabalho, sabia? Me desculpa Deve desculpas para mim, seu merda? Me perdoe, Iuna Por favor, me perdoa por tudo Pede para ele me soltar Por favor Pode soltar ele Obrigada Ok A próxima vez que você mexer com minha namorada Eu não vou esperar uma resposta dela Estamos entendidos? Se sim Ótimo Vamos, princesa Ah, sim Namorada? Pois é Infelizmente eu preciso de você Por quê? Por que eu? Você disse ontem que... Mudei de ideia Você disse que faria qualquer coisa Meu acordo é esse Seja minha namorada de mentirinha Em troca, eu te livro daquele cabelo ruivo de fogo E você me livra do meu pai Seu pai? Sabe, a vida de príncipe não é fácil Com milhares de pretendentes no seu pé o dia todo querendo se casar E você vai ser minha namorada para me livrar delas Você ao meu lado vai resolver o problema com essa gente E finalmente vou ter amigos E quando me apaixonar por alguém E arrumar amigos Você vai ser livre Enquanto isso, aproveite que você tem um capeta no seu pé Agora você decide Iuna, quer ser minha namorada de mentirinha? E eu tenho escolha? Não Nos vemos amanhã com seus amigos Boa aula, amorzinho Tô ferrada Ah, querida Amanhã você não irá à escola Eu já falei com seu diretor Por quê? Amanhã eu quero que você esteja linda para o seu futuro marido O senhor Jackson é um ótimo homem Não se preocupe O que você pensa que eu sou? Um objeto para vender para um velho? Você é doente! Abaixa o tom para falar comigo, mocinha Eu sou sua mãe Agora vá para o seu quarto porque eu tenho mais o que fazer E nem sequer pense em me desobedecer Eu vou minha mãe Eu vou fazer o trabalho Eu vou fazer o meu pai Eu vou fazer o meu pai E não sei lá Eu vou fazer o meu pai Eu vou fazer o meu pai E não sei lá Casamento. Pior que eu não vou poder ajudar aquele cara. Eu nem sei o nome dele. Amanhã eu explico o que aconteceu. Pelo menos vou dormir até as oito. Quem você pensa que é pra vender minha namorada para um velho de quinta? Não me importa se você é a mãe. Ela é minha. Ela vai comigo pra escola, você querendo ou não. Claro, vossa alteza. Mil perdões, eu não sabia. Se aquele velho vier escudir com você, pede pra ele vir atrás de mim que eu resolvo. Espero que tenha entendido. Não irei repetir. Sim, senhor. Onde aquela tonta está? No quarto depois do corredor. Seu idiota, por que você não veio às oito? Podia ser mais romântico e eu não ia precisar ir pra escola hoje. Eu vou te perdoar e te dar dez minutos pra você se arrumar. Ou então você irá passar o resto da sua vida ao lado de um cara de trinta a quarenta anos. Nove e cinquenta e nove. Cinquenta e oito. Pronto. Seu cachorro, essa cadeira custava vinte e sete reais. Você podia ter quebrado a minha cadeira. Você não sente medo de mim por eu ser o filho do rei? Por que eu teria medo de uma pessoa que me salvou? Eu sei que o seu pai é o rei. Mas eu sei que você não é como ele. Vamos pra aula, Frutinha. Eu sou uma piada pra você? Esses são meus amigos, Teodora e Simão. Simão e Teodora. Esse é o meu namorado. O nome dele é... Como é que é o seu nome mesmo? Príncipe Akira. Esse nome é isso, Simon. Obrigada. Príncipe Akira, por gentileza, você pode deixar a ilha sós com nós? Claro. E aí, galera? Falou babado. Sua tonta, tem um são com o que é em vocês, tá? As ruas... Yuna, é sério. Ele é perigoso. Não é, não. Por favor, deem uma chance pra ele. Ele é muito legal. Ele até me salvou daqueles caras malvados. Ele não é como todos pensam. Se vocês darem uma chance de ver como ele realmente é, não irão se arrepender. Por favor! Única chance. Ah, vocês são os melhores amigos do mundo! Hoje nós vamos pro castelo pra lanchar. E aí E aí E tal o sorvete? Muito obrigada por isso. Não me agradeça. São os que os casais fazem. Ele parece estar levando a sério esse namoro de mentira. Será que... ele gosta de mim? Mulheres são estranhas. Eu não entendo. Se você tinha amigos, por que você queria ter mais amigos? Bem, eu queria ajudar os meus amigos. Então eu queria fazer amizade com os valentões pra proteger eles. Mas eles não gostavam de lobos. Então eu me vesti de menino pra convencê-los a serem meus amigos. Mas tinha uma garota no grupo que não gostou muito de mim. Então ela me desmascarou na frente deles. E aconteceu o que aconteceu. Certo. Vamos conhecer o castelo? Eu já conheço o meu castelo. Ótimo. Me mostra então. Nem comemos ainda. Ah, tanto faz. Por que sua mãe tava te obrigando a casar? É meio complicado, sabe? Ela não é tão verdadeira comigo. O amor dela mostra ser... forçado. Por mais que eu seja perfeita, ela não me considera como filha. Tudo porque eu fui a última a ver ele no hospital. Para de ficar sofrendo, sua boba. Coisas ruins acontecem. Não se deve abaixar a cabeça por coisas como essa. O que estiver no passado, fica no passado. Você acha que seu pai está feliz por ver você sofrendo com sua mãe? Se sua mãe não te dá valor, procure por pessoas que te dê. Seu pai pode estar morto no nosso mundo. Mas está vivo no seu coração. Palavras tão belas e tão tranquilizantes. Você é incrível, Akira. Vamos continuar. Que palco lindo. Eu tô ferrado. Ah, príncipe Akira. Que milagre te ver por aqui. Ele mora aqui, tomate estrechado. Ai, que nojo! Uma bebeia fedida. Fedida é você, tomate podre. Ah, é? Que tipo de princesa você é? Uma que todo macho quer. Você não é princesa. Só uma cadela que veio das favelas do interior. Fala mais um lá pra você ver, perua. Ah. Yuna, sua tonta. Por que você não me disse que sabia voar? Eu preciso ajudar ela. Mas eu não bato em mulher. Você. Você. Sente naquela mulher com o cabelo de tomar estragado. Com o quê? Ok. Vai lá em cima e ataque ela com esse graveto até ela se render. Agora o craveto vai durar. Ah! Ah! E você sabe voar? E você sabe voar? Eu... Akira, o que aconteceu no... Ah... Quem é? É a minha namorada. Pera aí... Deixa eu entender... Você... é real? Pai, dá pra parar com isso. Qual é o seu nome? Iona. É um prazer conhecer a vossa majestade. Mamãe? Trabalhando, como sempre. Preciso de um banho. Mamãe? Não! Não, não! Mamãe! Por... Por favor, não! Por que você fez isso? Por favor, eu te amo! Mamãe... Mamãe... Rapão! O que aconteceu? Mamãe Oi Por que ela não me esperou naquela noite? Eu só queria conversar Os policiais encontraram medicamentos para controle de ansiedade Sua mãe praticamente tinha depressão pela morte do marido E ansiedade de que não te desse do bom e do melhor Por isso ela arrumou um pretendente rico para sustentar você caso ela morresse Eu sinto muito Depois de uns anos tudo simplesmente mudou Eu finalmente fiz amizade com pessoas super legais Simon começou uma amizade colorida com a Theodora Meu pai finalmente encontrou uma pessoa que faz se sentir bem Os valentões Felipe, Alex e Mary continuaram amigos E o que aconteceu com a Yuna? E a Yuna segue os passos da mãe Uma rainha escritora Dá pra você parar de fazer isso? Eu te amo Frutinha Frutinha Legenda Adriana Zanotto